A fundação que oferece cursos para jovens e adolescentes da Grande São Pedro. Gostei dessa notícia. Além de design de sobrancelhas, tem muitos outros cursos, tá? Uma iniciativa muito, mas muito importante na luta para oferecer caminhos e oportunidades. Para, garoto! Vem, gente! Com a pinça nas mãos e o olhar atento, vai nascendo, aos pouquinhos, uma nova empreendedora. Uma designer de sobrancelhas, uma oportunidade que talvez essas oito meninas, moradoras da Grande São Pedro em Vitória, jamais teriam. Juliana ofereceu o curso de graça. Ela começou assim e quer inspirar mais e mais gente. Basicamente, é pouca coisa para começar, então não é um investimento alto, que ela já começou a ter a própria renda desde novinha, incentivando mesmo esse pensamento empreendedor, né? Já começar a aprender. Então, como eu comecei dessa forma, eu quis oferecer isso para elas também. O curso é express. Traduzindo para o português, é aquele cursinho rápido que dura dois dias, mas que dá a essas meninas todos os ensinamentos necessários para conseguir uma renda extra. Eu gostei muito da ideia e também gostei muito também do que a Juliana propôs para nós. E, tipo, agora a gente praticamente sabe fazer uma sobrancelha perfeita. E chegou a hora e a vez de conhecer os talentos de São Pedro. Meninas que, mesmo com a pouca idade, batalham para ter uma condição melhor. A Jamile, que a gente já conheceu, é uma delas. A menina, que está no primeiro ano do ensino médio, já sabe o que quer. Eu trabalho porque também é para ajudar para mim e minha irmã, né? E também para eu pagar outro curso que eu também faço, que é de enfermagem, auxiliar de farmácia e psicologia. E para isso, a mochila está sempre arrumada. O material da escola e o material do curso que ela faz todo sábado. Curso que ela paga com o dinheirinho que ganha trabalhando à noite. Eu ganho 200 reais por mês e o curso é 89 reais. Jamile mora numa casa cheia, sete pessoas. Uma família humilde, que ensinou direitinho o passo a passo de como crescer na vida. Estudando e trabalhando. E olha o corre da Jamile. Ela acorda cedo, se arruma, vai para a escola, se dedica e estuda. Depois volta para casa correndo para dar tempo de almoçar. Quando dá tempo. Ela respira um pouquinho e depois vai para o segundo turno. Vem aqui para a fundação, se dedica às aulas de música, às aulas de empreendedorismo. Aprende bastante, depois volta para casa de novo correndo para dar tempo de comer alguma coisa. E quando ela chega em casa, ela já tem que se arrumar para trabalhar. Porque à noite, ela vai trampar, vai trabalhar no açaí que a irmã dela tem aqui no bairro. E depois ela volta para casa para descansar. Porque no outro dia, tem tudo de novo. Quem olha para Dávila assim, nem imagina que essa moçona tem só 13 anos. Com 13 anos, muitas crianças nem se preocupam ou nem conhecem uma palavra importante da vida adulta. O currículo. No caso dela, é diferente. Eu estou fazendo esse curso mais para mim. Conseguir um dinheiro para mim e ajudar minha mãe em algumas coisas que precisa. O que Dávila, Jamile e todas essas meninas têm em comum, além, é claro, do curso de sobrancelha, a Fundação Beneficente Praia do Canto. A fundação é uma instituição não governamental que vive de doações. E faz um trabalho espetacular, oferecendo vários cursos e oficinas no contraturno das aulas. A tranquilidade dos pais poderem trabalhar, sabendo que os filhos estão recebendo atendimento. Ou que estão longe, né, da zona de perigo, de uma região de vulnerabilidade, de assédio, né, do próprio, das circunstâncias em que eles vivem. Então, a gente oferece esse suporte para as famílias. O espaço está sempre movimentado. Um verdadeiro local para descobrir e para desenvolver os talentos. Tem judô, música, noção de cidadania e muito mais. Eles fazem cidadania, oficina do saber, informática e recriação. Paralelo a isso, eles podem escolher outras atividades, que é o judô, que é cordas, violão e ukulele, flauta e coral. Para a galera de São Pedro, anota aí como faz para ter acesso à fundação. A condição, né, prioritária é morar na região da Grande São Pedro, está matriculado nas escolas da rede pública e tem uma renda per capita que também é feita avaliação pelo serviço social de meio salário mínimo e a situação de vulnerabilidade mesmo social. Às vezes ele mora, né, numa situação em que é complicado estar sozinho. Então, a gente também traz esse adolescente, essa criança para a gente. Jamile, Dávila e tantas outras meninas que sonham alto. Elas, por exemplo, sonham em estudar, em se profissionalizar, mesmo sabendo, olha, que vão sim encontrar dificuldades, algumas barreiras. Mas mesmo assim, elas pensam alto, querem dar para as famílias oportunidades que até elas não tiveram, sem esquecer das suas raízes, das suas origens, sem esquecer que são filhos e filhas da comunidade Grande São Pedro. Mesmo tão novinha, Dávila nos ensina uma lição importante. Não há caminho melhor para o jovem a não ser esse, o estudo. Minha mãe sempre me ensinou que eu tenho que estudar para ser alguém na vida. E segura que lá vem o bonde das empreendedoras. Gravem esses nomes. Taigra, Maria, Yasmin, Dávila, Ágata, Ana Beatriz, Alana, Jamile e tantas outras meninas da Grande São Pedro. Que precisam disso aí, ó. Apenas uma oportunidade para brilhar. Para brilhar, sensacional. E que brilhem e brilhem muito, né? Brilhem muito essas crianças, esses adolescentes dessa região tão querida por todos nós aqui da TV Vitória. Ó, recebam o meu beijo. Bom demais. Coração quentinho. Vamos lá, gente.